Vamos para mais um vídeo, e neste vídeo você aprenderá em poucos minutos a realizar alguns procedimentos que deixarão seu AutoCAD muito mais rápido e leve. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e se o seu AutoCAD está lento e está travando, este vídeo vai te ajudar muito. O conteúdo inteiro do vídeo é importante, porém no final dele eu deixei duas dicas que vão te ajudar muito, então fica comigo até o final. Ah, e só para eu não esquecer, quando este vídeo acabar, dê uma lida aqui na descrição dele, pois pode ter informações que são importantes para você, inclusive o link da playlist de vídeo-aulas de AutoCAD. Dê uma conferida lá, pois pode ter algum vídeo que ensina a usar algum comando que você ainda não conhece, e você aprendendo pode te ajudar muito no seu dia a dia de trabalho. Bom, então bora para o vídeo. Uma coisa que pode deixar o AutoCAD pesado é o comando de grade ativado, você clica aqui para desativá-lo. E esse outro comando aqui do lado também, esse aqui de ajuste. Beleza. O primeiro procedimento é o comando eliminar. Nas versões do AutoCAD em leis, é o famoso PURD. Você clica aqui nesse A, e aqui embaixo em utilitários, você clica, e esse comando aqui, eliminar. Aí você clica sobre ele, né? E aqui, se não tiver marcado tudo, você pode marcar. O que esse comando vai fazer, é eliminar tudo que você não está usando no seu projeto. Seja layer, blocos, linhas, tudo que você não estiver usando, ele vai apagar. Após selecionar tudo aqui, você clica aqui em eliminar tudo. Aí vai aparecer essa caixa, você clica em limpar todos os itens marcados. Aí se esse botão aqui estiver dando para clicar, você clica novamente e repete o procedimento até ele ficar do jeito que ficou aqui agora. No meu caso ficou de primeira, de modo que não dá para clicar mais. Beleza. Já o segundo comando é o comando de inspecionar. Na versão em inglês, é o famoso Audit. Você volta aqui nesse A do AutoCAD. Aqui embaixo, de novo, é em utilitários. Aí você clica aqui em inspecionar. Aí está o N, você pode apertar a setinha no teclado para baixo. Aí vai aparecer aqui, sim ou não. Você pode clicar em sim e ele vai fazer uma análise. Observe aqui embaixo que ele fez a análise e deu que está com zero erros encontrado. E, consequentemente, zero erros corrigidos. Bom, nesse comando ele inspeciona seu projeto e vê se tem algum erro. Mas é erro interno no AutoCAD, não seria erro que você tenha cometido. Entendeu? E costuma ajudar muito também. Já o terceiro comando é o Overkill. O que ele faz é eliminar as linhas que estão sobrepostas. Vou fazer um exemplo aqui para vocês com um retângulo. Agora eu vou criar outro sobre esse para ficar sobreposto. Beleza, observe que tem duas linhas. Tanto que se eu usar o comando mover aqui, você consegue visualizar isso. Dá o Ctrl Z aqui para desfazer. Agora basta selecionar a área que você quer aplicar o Overkill. Após selecionar, você digita o comando Overkill e clica em Enter. Beleza, agora você clica em Enter de novo. Veja que ele funcionou. Eu posso clicar aqui e arrastar que vai ter uma linha só. Aí você aplica isso no seu projeto inteiro. Você seleciona tudo aqui. Aí você dá o comando Overkill, clique em Enter, depois Enter novamente. E com isso ele vai excluir todas as linhas sobrepostas no seu projeto. Vai deixá-lo muito mais leve. Já um próximo procedimento é configurar o AutoCAD para salvar sempre em uma versão um pouco mais recente. Geralmente as pessoas deixam configurado para salvar na versão 2000. Para mudar isso, você clica aqui em Iniciar aqui de novo. E agora você vai clicar em Opções. Vai na guia Abrir e Salvar. Neste campo, fica descrito em qual versão que o AutoCAD está salvando seus arquivos quando você clica no botão Salvar. Ao clicar aqui, você pode escolher uma versão mais recente para o AutoCAD salvar seus arquivos. Se ele estava salvando na versão 2000 e você escolher agora a versão 2013, você vai observar que seus arquivos ficarão mais leves. Por exemplo, se o seu AutoCAD estava salvando na versão 2000 e os arquivos estavam ficando com 5 MB mais ou menos, ao você mudar para uma versão mais recente, os arquivos ficarão com cerca de 1 MB ou até menos que isso. Feito isso, você pode clicar aqui em Amplicar e depois OK. Outro procedimento que você pode fazer para deixar o AutoCAD mais leve é clicar aqui nesses três tracinhos e desativar tudo que você não está usando. O que você ver que você não usa com frequência, você pode desativar e deixar ativado só aquilo que você sabe que você usa com frequência. E essa opção aqui é bem pessoal, vai de cada um, o que cada um usa com mais frequência ou não. O próximo procedimento se trata de habilitar ou desabilitar a aceleração de Hardware. É esse botão aqui. Se ele não estiver aparecendo para você, você pode clicar aqui nesses três tracinhos e ativar ele aqui. Veja que ele sumiu. Se eu clicar novamente, ele aparece. Outra forma de você habilitar ou desabilitar a aceleração de Hardware é aqui. Você clica em Iniciar, clica em Opções, clica aqui em Sistema e depois clica aqui em Desempenho Gráfico. E nesse botão você pode ativar ou desativar. Se você tiver uma placa de vídeo no seu computador, você deixa ativado. Agora, se você não tiver a placa de vídeo, você faz o teste. Você desative essa função e observa se o AutoCAD vai ficar mais rápido. Caso fique, você deixe desativado. Tranquilo? Fechar aqui. Lembrando que aqui é o atalho, basta clicar. Bom, conforme eu falei no início do vídeo, eu irei dar duas dicas muito boas para vocês. A primeira dica é exclusiva para quem usa o AutoCAD nas versões 2013 e 2014. Já a segunda dica serve para todos. Beleza? Então bora para a primeira dica. Você vem no Google e digita DGN espaço Hotfix. Clique em Enter e esse primeiro link aqui, você abre ele. Se ele estiver em inglês para você também, você clica aqui com o botão direito do mouse e clica em Traduzir para o Português. Bom, agora que ele está traduzido, fica mais fácil de compreender o que está falando aqui nessa página. Aqui é o arquivo para download, só que tem uma observação. Ele pede para você ler o arquivo aqui de acordo com o seu idioma. Você clica aqui em Português Brasil. Ele vai abrir aqui essas instruções. Você lê direitinho aí, com atenção, e faz tudo o que ele está pedindo. O arquivo para baixar é esse aqui. Ele é o arquivo compactado. E nessas instruções que estão aqui no Português Brasil, você vai aprender o passo a passo de como instalar. Bom, basicamente, depois de seguir essas instruções, você vai conseguir deixar seu projeto muito mais leve. Por exemplo, se o arquivo que você está trabalhando está com um tamanho de 5 MB, depois que você fizer esse procedimento desse passo a passo, o tamanho do seu arquivo vai reduzir consideravelmente, chegando até a menos que 1 MB. Agora vamos para a segunda dica. Você vem no Google e digita DGN PURD Espaço Download e pesquisa. Nesse site aqui, observe o link, apps Autodesk. Você clica e será encaminhado para a página de download de um aplicativo da Autodesk. Se você não entender muito de inglês, você pode repetir o procedimento. Clica com o botão direito do mouse e clica aqui em Traduzir para o Português. Agora fica mais fácil de compreender. Este aplicativo tem uma função que é muito interessante, que é você aplicar o comando de PURD simultaneamente em vários arquivos. Agora que a página está em português, você pode ler aqui e verificar quais as funções que esse aplicativo oferece para o usuário. Aí caso você se interesse, você pode clicar em fazer download. Aí basta fazer login aqui no site da Autodesk e depois baixar, instalar e usar. Bom, e se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos em alguma rede social. E se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, pode escrever aqui nos comentários. Beleza? Até a próxima!